A Eletrobras Furnas iniciou a implantação do Plano de Ação de Emergência da Usina Hidrelétrica de Furnas em São José da Barra, em parceria com as Defesas Civis Municipais e Estadual. Segundo a empresa, a medida atende a uma exigência legal e também tem o objetivo de proporcionar mais segurança à população na região da usina. O plano consiste em estabelecer as ações a serem executadas em uma eventual situação de emergência. Conforme a empresa, o plano de emergência da usina será implantado em etapas. Primeiro será o cadastramento dos moradores da zona de autossalvamento. Depois, a área próxima da barragem, a implantação de placas informativas, a instalação de torres de alarme sonoro e a realização de simulados de emergência com a participação das Defesas Civis, Prefeituras e População. O cadastramento permite conhecer e quantificar os vizinhos do empreendimento, planejar a evacuação, estabelecer pontos de encontro, além de identificar eventuais moradores com dificuldades de locomoção ou necessidades especiais. Segundo a Eletrobras Furnas, nesta terça-feira, dia 7 de novembro, moradores da zona de autossalvamento de São José da Barra e Alpinópolis já participaram do cadastramento. Ontem, quarta-feira, dia 8, foi a vez dos moradores de São João Batista do Glória. Em Capitólio, o trabalho também começou nesta quarta, mas segue até o próximo dia 30 de novembro. No caso da barragem da usina de Furnas, foram delimitadas duas zonas de autossalvamento distintas, uma para a barragem principal e outra para o dique de Piuí. A zona de autossalvamento da barragem principal abrange áreas dos municípios de São João Batista do Glória, na margem direita, e São José da Barra, Alpinópolis e Passos, na margem esquerda. Já a zona de autossalvamento do dique de Piuí envolve áreas urbanas e rurais dos municípios de Capitólio e Piuí. Outra etapa é a instalação de placas de sinalização, demarcando as rotas de evacuação e os pontos de encontro, indicando a direção que a população deverá seguir no caso de uma evacuação de emergência. Os locais e formatos das placas de sinalização foram definidos em conjunto com as defesas civis municipais. Serão implantadas torres de alarme sonoro para compor o sistema de comunicação e alerta do plano de ação emergencial que será utilizado para o empreendedor se comunicar de forma rápida, direta e global com toda a população situada na zona de autossalvamento da usina. A Eletrobras Furnas informou ainda que está disponibilizando para a população um sistema de comunicação e alerta por aplicativo. Ele apresenta as rotas de fuga e os pontos de encontro, estabelece um canal de comunicação entre o empreendedor e a população, possibilita o autocadastramento da população e operacionaliza o plano de ações emergenciais, entre várias outras funcionalidades. Depois de toda a operação implementada e funcionando, será realizado um simulado com a população para que todos saibam os procedimentos a serem seguidos em uma situação de evacuação de emergência.